Cadê a chuva, gente? A gente tem que humanizar, parar de tacar fogo, para a chuva vir. Precisa de uma chuvinha pelo medo, né? Moradores de algumas cidades do Tocantins foram felizes com a chuva que surpreendeu e quebrou um longo período de estiagem. Palmas vivia quase 130 dias de extrema seca. O alívio que veio do céu foi rápido, mas suficiente para matar o desejo de muita gente e dos bichos. Pode ir tirando o cavalinho da chuva ou, em nosso caso, do sol. É que o calor vai seguir incomodando os moradores nos próximos dias. Essa semana, por exemplo, os termômetros vão beirar fáceis, fáceis os 40 graus. E a previsão é que a chuva só deve chegar para valer na segunda quinzena de outubro. Esse ar úmido, junto com o calor, vai continuar sobre a região do Tocantins, mas ainda não é uma chuva generalizada. Isso não significa que todos os locais do Tocantins terão pancadas de chuva nos próximos dias. Também é uma chuva muito irregular. A chuva só deve realmente tornar-se mais regular e mais frequente no estado do Tocantins no decorrer do mês de novembro. E até lá, mesmo com a ocorrência dessas pancadas de chuva, esse calorão de mais de 40 graus ainda poderá ser observado no estado. E se o clima não vai estar para ninguém nos próximos dias, vai faltar sombra e paciência para várias pessoas. Mas o ideal mesmo é evitar estresses e beber bastante água. Nossa, aqui em Palmas está muito quente, então a gente tem que ter muito cuidado. Tomar bastante água, quando for se expor o sol, passar bastante protetor solar e se hidratar bastante. Ultimamente, os dias têm começado como prova de resistência. Nem essas meninas que vieram de Belo Horizonte estão suportando o Torre Tocantinense. A cidade é maravilhosa, organizada, linda, mas o calor aqui não é para qualquer um, não. É só para vocês que estão acostumados, viu? A temperatura é insuportável para nós, viu? Já tinha sentido algo na pele semelhante, Sônia? Nunca, nunca. Eu chego a passar mal, assim, caminhando, né? Me dá um negócio muito ruim, assim. Eu tenho que tomar, ó, tomo aqui tomando coco para ver se melhora, para continuar o nosso passeio pela cidade. E se as temperaturas ficam elevadas, a umidade relativa do ar fica lá embaixo, aumentando o alerta para a saúde dos moradores. Esse empresário conta que até tenta driblar o calorão, mas não tem tantas alternativas. O recomendado sempre, quanto a mim, quanto os que estão perto, né, é beber muita água, se aproveitar um lugar como o Sesamar, por exemplo, debaixo de umas árvores aí, e não somente água, mas todo tipo de líquido, né, se livrando, então, diretamente do solzão doido aí. O estado vive esquentando e batendo recordes insuportáveis. Segundo o IMET, o Tocantins e o Mato Grosso têm sido os mais quentes do Brasil nos últimos 15 anos. Precisa chover para poder melhorar mais esse clima, está muito quente. E a umidade do ar também, né, baixa muito, então a gente tem que realmente se hidratar bastante. E a umidade do Brasil, né, baixa muito, então a gente tem que realmente se hidratar bastante.